Hoje vamos fazer romã. O Natal tá chegando, né? Muita gente gosta de ter esse fruto, né? Então, gente, vamos fazer pra enfeitar. Principalmente pra você que não consegue achar romã em sua cidade, você vai ter pra enfeitar fazendo você mesmo. Pra gente fazer esse romã, vamos precisar de três folhas de livro ou caderno velho e vamos fazer uma bolinha desse jeito. E vamos precisar de papel alumínio. Você vai medir um palmo, vai cortar esse papel alumínio e dividir ao meio pra você cobrir essa bolinha de papel. Vamos precisar também, gente, de massa de biscuit ou qualquer massa que você tem em casa, que você saiba fazer. Aqui no canal tem várias receitas, todas funcionam. Eu estou utilizando essa comprada porque tava na promoção quase de graça, porque tava próximo de vencer, né? Perto de vencer. E aí eu não poderia perder. Aí eu comprei. Então, depois que você encapar com o papel filme, você vai pegar um pedaço de massa, certo? Vai abrir na palma da sua mão e vai encapar. Você sempre vai fazendo esse movimento que vai esticando a massa. Pra você não perder muita massa, você vai conseguir cobrir, deixar bem lisinho, sem imperfeições. E também vai ter um volume em cima que a gente precisa pra fazer essa coroinha que tem romã. Mas caso você coloque pouca massa, você acrescenta um pedacinho de massa como eu acabei de fazer, que dá tudo certo. Se você tiver dificuldade pra alisar massa por algum motivo, você utiliza um pouquinho de água, molha seus dedinhos e vai esticando. Então, a gente fez, gente, um calombinho aí em cima. Depois que levantou bem esse calombinho, você coloca o seu dedo, aperta e depois você vai girando desse jeito, aos pouquinhos ele vai abrindo. Como se fosse um cubuquinha, né? Muito bonitinho. Olha só. Eu pego a tesoura e vou dando cortezinhos aí pra gente dividir. Tem romã que você vê desse jeito, sem pontinha, tem outros que não. Eu vou te mostrar a romã verdadeira daqui a pouco, tá? Pra gente aí tirar as nossas dúvidas aí na hora de finalizar essa parte da coroinha. E quando você faz esses cortes, só é você apertando a pontinha, ele fica desse jeito. Olha que gracinha. Essa é a romã real que eu tenho aqui em casa. Olha só que maravilha. Gente, romã é tudo de bom. Teve um dia que eu tava sentindo uma cólica terrível, uma dor estomacal muito forte. Eu peguei a romã, peguei os carocinhos, bati com 200ml de água e tomei, ó. Foi bater, resolveu o problema, viu? O bichinho é bom. Muito bom essa fruta. E aí, gente, na romã, vocês viram que a real é desse jeito. Não tem essas pontinhas. Então, eu tirei a pontinha e vou mudar completamente. E se você quiser deixar a pontinha, você deixa e dá aquela fechadinha, assim. Ela é bi-fechadinha e tem dos dois lados. Então, é muito fácil fazer. Muito fácil. Uma reciclagem maravilhosa. Porque você vai utilizar papel velho. E a cor, você vai tentar aí, colocar várias cores. Vai ser, sabe? Uma mistura de cores pra gente chegar mais ou menos nesse tom. Então, eu estou utilizando pigmentos na cor vermelho, amarelo, verde. Entendeu? E aí, a gente vai dando pinceladas. Daqui a pouco, a gente começa a misturar as cores. E no final, como eu estou utilizando pigmentos, quando secar, vai ficar opaco. Você utiliza o quê? Um verniz. Tá certo? Ou então, a nossa cola de isopor, que é tudo de bom. Faz o trabalho do verniz perfeitamente. E ainda impermeabiliza. Caso venha molhar, não vai sair nada. Tinta não vai sair absolutamente nada. Observem, tá? Como eu estou pintando. Pra ter essa mistura de cor. Mas tem um nuance bem legal. Eu vou deixar vocês observando. Porque é muito fácil essa parte aí. Já estamos finalizando na real, né? Estamos finalizando. No final, você passa o verniz pra dar aquele brilho de proteção. É um trabalho muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like pra fortalecer. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.